O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o vereador Rafael Pessanha. Rafael Pessanha é líder da oposição. Rafael Pessanha esteve nos últimos dias trazendo boas notícias. Tivemos aí um aumento, ou provável aumento, não se sabe ainda, do funcionalismo público. Por outro lado, nós temos uma grande dificuldade, que são os aposentados que não receberam até então. Vereador, me faz uma análise desse cenário. A gente tem muita coisa a avançar. Pequenos avanços a gente conseguiu. O projeto foi enviado pelo prefeito para a Câmara, dando 8% só para a educação. A gente considera que é preciso que isso se estenda a todas as categorias. É um passo importante a gente ter avançado na educação, ter avançado na questão da isonomia entre auxiliares de classe e inspetores. E a gente fica feliz com esse avanço, mas é preciso avançar ainda mais. Hoje os servidores da saúde, de outras categorias, estão se manifestando aqui na porta da prefeitura. A gente faz questão de participar, a gente faz questão de vir aqui para ouvir essas demandas. Nós já sabemos quais são e a gente está buscando ajudar a resolver o problema através da Câmara Municipal. Demos um passo, agora é importante dar novos passos também em benefício da categoria. Rafael, nós temos aí no dia 20, provavelmente dia 20 de dezembro, um embolgo para resolver sobre a divisão do reut do petróleo entre os municípios da federação. O que você pensa sobre isso? Álvaro, hoje a gente precisa em Cabo Frio, no mínimo, manter o que a gente recebe. E aí nós temos a questão de Maria Joaquina para verificar. Houve um processo muito mal feito durante esse tempo todo. Nós temos uma lei estadual aprovada pelo deputado Paulo Ramos, que coloca Maria Joaquina para burro. Uma lei que é completamente impulsional. É um golpe eleitoral que o Paulo Ramos está dando. Mais uma vez, ele é reincidente nesse crime. Então a gente precisa fazer essa crítica aqui. E a Prefeitura de Cabo Frio precisa se comprometer a mostrar para a Maria Joaquina que é importante que continue em Cabo Frio. E a gente precisa manter a divisão dos rolos do jeito que está, pelo menos, mas principalmente dar mais transparência, mais publicidade para o gasto. Porque a população não consegue confiar numa cidade que recebe cada vez mais. Nós recebemos aí 14 milhões de rolos só nesse mês e a gente não vê esse dinheiro sendo aplicado na cidade. Então manter o que nós temos hoje, mas avançar na questão da transparência e da publicidade. Vereador, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz lhe agradece. Eu te agradeço. Vamos seguir na luta aqui.